Olá crianças, mais uma vez estamos juntos para nossa aula de português e pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 46, Salmos 46, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse foi o verso primeiro que nós lemos, tá? Então, criança, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulações são aqueles momentos que a gente não está bem, que está acontecendo algum problema, ou a gente está com alguma dificuldade, por exemplo, quando você não está conseguindo entender algum assunto na escola, não está conseguindo aprender. Você pode estar num momento de tribulação, né? Mas você orando a Deus, lembrando que Deus deu para a gente inteligência, peça a Deus para ajudar você a entender e você vai conseguir entender, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação, né? Deus nos socorre, Deus nos ajuda nos momentos difíceis, tá ok? Então faça isso nesses momentos difíceis, no momento de tribulação, peça ajuda ao Senhor, que Ele é o seu socorro, Ele é o nosso socorro. Vamos orar antes. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, mais uma vez por Tua palavra, Senhor. Essa palavra que nos ensina que você é o nosso socorro, Senhor, nas tribulações, que venhamos lembrar, Senhor, disso nos momentos difíceis, nas dificuldades, Senhor, que passarmos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os meus alunos, Senhor, ajuda eles a aprenderem, Senhor, e me abençoa também, para que eu possa, Senhor, dar uma boa aula. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Amém. Então, crianças, pegue seu livro de português. Hoje a nossa aula é de português. Estamos no capítulo 4. Hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre parágrafo. Você já sabe o que é parágrafo. Lá em sala você já copia nessa ordem dos parágrafos, né? Que eu tenho ensinado margem, o que é margem. É o espaço de dois dedos, quando a gente começa a copiar na primeira linha, o primeiro verso do texto. Esse é um parágrafo. E hoje vamos aprender um pouco mais. Então, no capítulo 4, do livro de português, na página 54, nos mostra aqui uma história. Uma história de um texto. Aqui tem um texto que nos conta uma história. E tem dois personagens aqui, brincando de xadrez. Xadrez é um tipo de jogo. Eu não sei jogar xadrez. Nunca joguei. Mas eu conheço algumas peças que tem nesse jogo. Então, aqui mostra isso. E bem aqui, crianças, tem um texto com parágrafos. E o título aqui do texto diz Duelo entre reinos. E esse texto vai falar do quê? Tem três parágrafos. Você lê aí. E você vai perceber que vai falar do jogo de xadrez. Só que esse texto aqui, ele tem uma estrutura. A estrutura é a organização. Quando nós escrevemos, a escrita, a história que nós criamos, escrever as palavras também tem que ser organizada. Existe uma organização para isso. Não é tudo bagunçado. Palavra em qualquer lugar. Você tem que começar de um jeito. seguir, botar o ponto, botar a vírgula, depois ir para o outro parágrafo. Então, aqui do Ero entre reinos, fala do xadrez. O primeiro parágrafo, você lê com calma, depois com algum familiar, você vai perceber que está falando de alguma coisa. Lembra que nós aprendemos que quando lermos um texto, uma história, temos que fazer perguntas. E essas perguntas nos ajudam a entender o texto. E hoje, você vai perceber que essas perguntas, elas ajudam a entender o texto e também elas ajudam a nós construirmos o texto. O que é construir um texto, uma história? É fazer uma história. É criar uma história. Então, essa é a página 55, que fala do texto sobre o xadrez. Depois, você vai ler aí na sua casa com muita calma, tá? No seu livro. Vire para a página 56. Aqui na página 56, começa a explicar sobre o parágrafo. Aí, aqui mostra a organização. Está mostrando aqui que tem os espaços. Na primeira linha aqui do parágrafo, tem um espaço para começar de dois dedos. Aqui no quadro, eu escrevi um texto. Nós vamos ler ainda, tá? Mas, para adiantar, aqui, como explica esse espaço, o parágrafo, você depois lê aí no seu livro, mas eu vou explicar agora no quadro, tá? Aqui no quadro, eu escrevi um texto. Todo texto, toda história tem que ter um título. Se você perceber os livros, todos têm título, né? Existe, por exemplo, uma história da Chapeuzinho Vermelho. Existe a história, deixa eu lembrar uma outra, da Cinderela, né? Quem gosta mais são as meninas. Existem muitas histórias. Na Bíblia, tem muitas histórias também e tem título, né? Então, os textos, eles têm que ter um título. O título também nós aprendemos em sala. Então, aqui nessa história, eu recriei. E eu pensei o tema, o título, livro. Aí, para começar, deixa eu pegar meu piloto aqui. Para começar a escrever o texto, você pensa logo no título. Aí, você escreve o título, o texto, bem no meio, assim, do espaço do caderno. Livro. Lembra daquelas perguntas que nós aprendemos lá em história, com um personagem chamado Sócrates, que ele perguntava muito, ele perguntava para aprender? A mesma coisa com todos nós, vamos perguntar para aprender. E também, para construir um texto, você vai lembrar dessas perguntas. Primeiro parágrafo, você vai lembrar daquela pergunta, o quê? Aqui a pergunta, o quê? Livro, o que é um livro? Você primeiro escreve o que é um livro, né? Aí, eu escrevi aqui o primeiro parágrafo, está aqui o espaço de dois dedos, ó. Antes de começar, só na primeira linha, primeira letra maiúscula, aí eu escrevi o que é um livro, né? Meu título é livro, livro é uma coleção de papel, de folhas de papel, onde estão escritas histórias. Esse aqui foi o primeiro parágrafo, né? Aqui, ó, o quê? Foi no meu primeiro parágrafo. Eu escrevi o que é um livro. Eu disse que o livro é uma coleção de folhas de papel, onde estão escritas histórias. Agora, eu vou para o segundo parágrafo. Dois dedos de novo para começar e eu comecei a escrever. Aí, eu vou escrever como é que usamos esse livro. Olha a pergunta, como? Como usamos um livro? Segundo parágrafo. Para usarmos os livros, temos que conhecer os sons das letras para podermos ler. Então, como é que a gente conhece o livro? A gente tem que saber ler. E para saber ler, temos que conhecer o som das letras. Nós temos estudado lá na escola, em sala, né? Por exemplo, a letra S, né? Eu lembro que foi uma aula muito legal. O som da letra S, você lembra? Faça aí. Da letra S, é S. Aí, sabemos que o A fica Sá. O sabão de sapotilha. O nome de fruta é de sandália, né? E o som da letra, por exemplo, da letra F. É assim. O dente em cima do lago, ó. Aí, você sobra. Fá. Fá. É o som da letra F. E aí, a gente usa as vogais. Com A, fica Fá. Existe a palavra Fá. Dá. Fá. Cá. Palavra Fé. Palavra Furacão. Então, todas as letras têm um som. Então, como usamos os livros? Primeiro, temos que saber o som das letras para poder ler as histórias que estão lá. E aí, o outro parágrafo. Terceiro parágrafo. Os benefícios. Qual o benefício dos livros para nós? O que é benefício, criança? Benefício é o que vai fazer bom para nós. O que é que vai fazer de bem para nós? O livro, vamos ler o terceiro parágrafo. Eu escrevi fazendo os dois espaços, o espaço com os dois dedos e começo a escrever com a primeira letra maiúscula. Quando lemos um livro, podemos aprender uma lição de vida ou uma receita ou até nos emocionar com as histórias. Então, cada parágrafo, crianças, é como se fosse uma pergunta que fizeram. Você fez para você mesma a pergunta e você escreveu a resposta. Então, o texto, ele tem que ter essa estrutura, essa organização dos parágrafos. Lembrando, quando você vai criar um texto, você tem que pensar num título. O título é o assunto, você pensa. O que você quer escrever sobre... Aí você pensa. Você pode criar um texto sobre férias escolares. Esse é o título. Aí você vai pensar, o que é férias? Aí você escreve o que é férias. Depois você vai pensar, como acontecem as férias? Como é que acontece? Qual é o momento que começam as minhas férias? Qual é o momento que termina as férias? Como é as férias? Como são as férias? Você escreve. E para terminar, você vai falar dos benefícios das férias. O que é que faz de bom? O que é que acontece de bom nas férias? Aí você conta. Nas férias, você pode viajar. Você pode brincar mais com a família. Você pode descansar mais. Mas é o momento de lazer. Esses são os benefícios das férias. Só um exemplo para vocês de ideia de texto. Vamos voltar para o livro. Na página 57. Aqui nos explica essas perguntas. Que você já aprendeu a fazer para entender a história. E você também vai usar as mesmas perguntas para pensar na resposta que você vai construir a sua história. E aqui explica isso. Por exemplo, voltando aqui na página onde fala do texto do xadrez. Vamos aqui para o primeiro parágrafo. O que é um xadrez? O que é um jogo de xadrez? Aí na página 55, primeiro parágrafo. Nos diz assim. Leia no seu livro aí comigo, tá? Diz assim. O jogo de xadrez é a disputa entre dois reinos. Cada um deles tem peões, bispos, cavalos, como todo reino que se preze. Um rei e uma rainha. Aqui você respondeu aquela pergunta. O que é o xadrez? É um jogo. Aí diz o que tem nesse jogo. Aqui diz até peças que eu não conheço. Eu nunca usei xadrez. Aí vamos para o segundo parágrafo. A primeira pergunta é o quê? A segunda pergunta é como. Como usamos o xadrez? Como é que se joga esse jogo xadrez? Aí o segundo parágrafo. Nesse jogo de tabuleiro, o jogador deve atacar o rei no adversário. Mas também deve proteger as próprias peças. Para isso, é importante criar uma estratégia e prestar atenção a cada passo do outro jogador. No final, vence quem deixar o rei e adversário encurralado. Segundo parágrafo. Como jogamos o xadrez? Como usa o xadrez? Ele está explicando aqui. Terceiro parágrafo. A outra pergunta final. Benefícios. O que o xadrez traz de bom para a gente? Terceiro parágrafo. Com o xadrez, além de se divertir, o jogador desenvolve a atenção, a inteligência e a criatividade. Então o benefício é... Então, crianças. Aí para entendermos um texto ou para criar o texto, temos que fazer perguntas. Se nós vamos fazer o texto, que é uma história, criar, a pergunta vai ser para nós mesmos. A gente pergunta assim, por exemplo, pensa o que é que você quer escrever, né? Ah, eu quero falar sobre brinquedo. Título da história, brinquedo. Aí você pergunta para você mesmo, o que é o brinquedo? Aí você escreve o que é o brinquedo. Escreveu toda a ideia, ponto. A outra segunda pergunta, como usa o brinquedo? Aí você vai escrever como é que usa o brinquedo. Escreve tudinho, ponto. Terceira pergunta para você mesmo, que benefício o brinquedo traz para a gente? O que é que faz de bom para a gente? Aí você vai escrever toda a sua ideia, vai pensar o que é que é de bom para a gente quando a gente brinca, né? Quando usa o brinquedo, aí você escreve tudinho, ponto, final. Aí você faz três parágrafos. Então o texto, o terceiro parágrafo você faz. O texto, ele tem o início, o começo, o meio dele e o fim, tá? E aí na página 58, vai nos ensinando que perguntar não é feio. Quando você não entende alguma coisa, pode perguntar sim. Pode perguntar na escola, na hora da aula, numa conversa com seus amigos. O que você não entender, você pergunta no meio da sua família. O que é a palavra que você não conhece, que você não entendeu? Pergunte para a sua família o que é aquela palavra. Perguntar não é feio. Perguntar faz a gente aprender mais. Então aqui você lê com calma na sua casa, que está nos ensinando isso. Perguntar não é feio. É muito importante para aprender. E na página 59, nos reforça, nos ensina mais ainda a organizar o texto. E aqui explica, aqui o parágrafo 1. Parágrafo, crianças, para lembrar, voltando para cá, é esse espaço aqui, quando começa. Começou o texto, esse aqui é o primeiro parágrafo. Começou o texto, escreve, terminou aqui, volta para baixo, não faz mais o espaço de dois dedos. Porque ainda não ouve ponto. Aí você continua escrevendo até o fim, não acabou, vem para baixo, escreve até o fim, parou aqui, ponto. Ponto, parágrafo. Vá para baixo, faça o espaço de dois dedos, que se chama margem. Aqui é o começo de um outro parágrafo. Eu já fiz o primeiro parágrafo, que começou aqui e terminou no ponto. Agora o segundo parágrafo, que é esse espaço aqui, começa aqui, vai, escreve e terminou aqui no ponto. Vamos para o terceiro parágrafo, embaixo, espaço de dois dedos, onde começa o parágrafo. Onde termina no ponto. Então, esse aqui é o terceiro parágrafo. Temos três parágrafos. O começo da história, que é a mesma coisa que início. O meio da história. E o final da história. Ok? Isso está sendo explicado aqui. Você lê também com mais calma. Aqui está explicando também o segundo parágrafo. E o final do texto. E aí, depois que você lê com mais calma, aqui na página 59 tem um exercício para você escrever um tema de seu interesse. De seu interesse é aquilo que você acha importante. Ou aquilo que você quer saber. Pensa em alguma coisa e escreve um título para essa história que você vai criar. Com a ajuda de um adulto, tá? Com a ajuda de alguém, de um familiar. Você vai criar aqui o seu texto. Pensa no título. Você quer falar o quê? De férias ou de aula? Ou você quer falar de sorvete? Ou você quer falar de passear, né? O que você gosta aí? Aí você escreve logo o título. Pensa na primeira pergunta. O quê? Escreva o que é isso aí que você quer falar. Depois, como. Como você usa isso aí que você escolheu escrever? Ou como você come isso aí que você escolheu escrever? Não sei o que é. Você pode ter escolhido falar de comida, ou falar de objeto, ou falar de um jogo, ou de uma brincadeira. Não sei. Mas você vai escrever o que é. Depois, como. Como se usa isso aí, ou como acontece, ou como se come. E no final, que benefício traz para a gente, né? O que faz de bom? O que acontece de bom quando utilizamos isso que você escolheu escrever, tá? Aí você faz seu parágrafo. Três parágrafos. Começo, meio e fim, tá? Assim você vai construir um texto. Ok, crianças? Aí você cria seu texto, seu exercício. Leia para ver se está tudo direitinho. Não escreva logo direto no livro. Escreva no seu caderno. Pensa, vai escrevendo. Depois você lê. Se você não gostou de alguma coisa, ou você percebeu que tem que escrever melhor, ou mudar a palavra, você muda. Escreva no outro papel e escreva de novo. Depois você lê. Aí você leu tudinho. Você viu que está bom. Está tudo organizado. Você vai copiar para cá. Para o livro. Ok? Assim que se constrói um texto. A gente escreve em um papel separado para a gente ler e depois ajeitar. As palavras que a gente quer ajeitar, quer mudar. Depois que lê de novo, que a gente viu que está tudo certo. Não é mais para mudar nada. A gente escreve lá no lugar mesmo que é para apresentar. O texto. E a aula sobre parágrafos, que é assim, se encerra aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Mas leiam de novo na sua casa o livro. Assista novamente essa aula, se for preciso. Mas o importante é você aprender. E faça muitas perguntas, tá? Pergunte, pergunte, pergunte. E também, se precisar, assista novamente essa aula, ok? Um abraço. E também, se precisar, assista novamente essa aula, ok?